Em várias ruas do centro de Manaus, é comum encontrar estacionamentos privativos. Porém, alguns espaços chamam a atenção por cobrarem por hora adicional. Há um ano, a Igreja Nossa Senhora da Conceição é utilizada como estacionamento particular. Para deixar o carro, o motorista precisa pagar uma taxa de R$ 4,00 a hora e R$ 2,00 pela hora adicional. Segundo o responsável da AG Parque Estacionamento, o espaço é alugado pela paróquia e é pago uma porcentagem para a direção da igreja, com funcionamento de segunda a sábado, de 7 da manhã, às 6 horas da tarde. De acordo com clientes que preferiram não ser identificados, a taxa cobrada é cara, mas preferem utilizar o estacionamento pela garantia de segurança do veículo. Nossa equipe procurou a Secretaria da Paróquia para confirmar a veracidade dos fatos, mas até o fechamento desta videoreportagem não houve uma resposta.